Ah, cara, o método VEM tem que ser um podcast só para isso, para a gente se entrevistar. É o método Vinícius Machado ou o Vanilto Matias? O método VEM é o método Vinícius Machado. Olha a foto de quem está ali. Mas não. Gente, quando a gente criou aqui a assessoria, nós contratamos assessores. O que é um assessor? É um acadêmico de medicina, de direito, dos cursos que os alunos aqui mais buscam. Mas é o taramento de medicina, né? É, aqui buscam muito medicina, né? Mas é um acadêmico que foi nosso aluno e que ele consegue trazer para o aluno a experiência dele. Só que a gente foi amadurecendo a assessoria e a experiência de quem passou não necessariamente vai dar certo para o aluno. Então, a gente precisou criar uma metodologia, um método, no qual o assessor faz o quê? Toda semana ele faz o horário de estudo do aluno. Certo. E quando ele faz o horário de estudos, nós sabemos as metas da semana 1, as metas da semana 2. Quando Ivan Newton diz meta, ele está dizendo, em termos bem simplificados, conteúdo. O conteúdo, é. Por exemplo, na semana 25 eu tenho que estudar estequiometria, respiração celular em biologia, botânica na biologia 2, ondulatória em física, entendeu? Então, são as metas da semana. Então, o assessor, ele estuda se para aquele aluno aquelas metas são de relevância A, B, C ou D. De alta relevância ou baixa relevância. E o que é um conteúdo de alta relevância para aquele aluno especificamente? Alta relevância é quando o aluno não sabe o conteúdo e o conteúdo cai muito na prova que ele quer. Se o assunto, se ele não sabe, mas o assunto cai pouco, já é relevância B. Se o assunto cai pouco, mas o aluno já sabe, é outra relevância. Só para explicar de forma simplificada. Porque tem os cálculos que a gente faz para poder saber se é realmente um método. Não é um método de só montar horário, como o pessoal diz. Não, não. O assessor calcula para saber se cada conteúdo de cada semana é relevância A, B ou C ou D. Se for relevância A, importante demais, ele estuda por uma trilha, por um caminho, que a gente chama de trilha PVRTQ. É uma trilha. Ele veio uma aulinha, ele depois assiste a aula mesmo, depois ele lê teoria, faz questão e tira dúvida. Então, tem uma trilha para o assunto relevância A. Entendeu? Tem uma trilha para o assunto relevância B. Uma trilha para... Beleza? Então, assim, se o aluno está na semana 25, um erro que é geral no mundo, no mundo dos vestibulares é assim. Ah, eu tenho que estudar mais matemática do que história. Não é assim, filho. Depende da sua dificuldade, depende do curso que você queira, da prova que você vai fazer. Então, é muito individual. E aqui no Núcleo, a gente faz o acompanhamento individual com o método respaldado e que tem resultado comprovado, como tem até aqui. 40% de aprovação na Federal aqui do Cariri. Tá bom? Então, deu para simplificar? Deu para entender? Perfeito, perfeito. O método foi muito bem explicado. Então, eu tenho que ver. E aí, eu tenho que ver.